Música Muito boa tarde, o Bande Mulher está começando e eu quero abrir o programa de hoje chamando a sua atenção para um assunto muito importante. Hoje é dia 17 de outubro, dia nacional da vacinação. Um grande número de doenças deixaram de ser um problema no Brasil graças às vacinas e ainda hoje vemos pessoas deixando de se vacinar por desinformação, por medo, enfim. Dia 19 começa uma campanha nacional e é sempre bom reforçar. Nós temos imagens e a gente vai assistir agora. Até o dia 25 de outubro, as vacinas serão direcionadas às crianças de seis meses a cinco anos de idade, mas o dia D de vacinação será no dia 19 de outubro. A segunda etapa da campanha para pessoas entre 20 e 29 anos que não estão com a caderneta de vacinação em dia começa dia 18 de novembro. A imunização é contraindicada para grávidas e pessoas com sistema imunológico enfraquecido. O sarampo é uma doença grave e foi por muitos anos a maior causa de mortalidade infantil. Pode causar desde coceira, febre e manchas vermelhas pelo corpo até pneumonia e convulsão. Estava erradicada, retornou no início dos anos 2000. No ano passado, o município do Rio registrou 17 casos. Já em 2019, até o mês de setembro, 173 casos de sarampo foram investigados e 11 foram confirmados. A meta é imunizar 95% da população. Com isso, o Ministério da Saúde adquiriu o maior número de doses da vacina contra o sarampo dos últimos dez anos. Ao todo, foram compradas mais de 60 milhões de doses da vacina. Vamos lançar, acompanhando o Ministério da Saúde, dois períodos de campanha. Então, nesse período da campanha, a gente queria que fosse priorizado as faixas etárias próprias dessa campanha, porque são populações que estão mais vulneráveis e que precisam ser atendidas nesse momento. E até 25 de outubro, vamos vacinar as crianças acima de seis meses e abaixo de cinco anos de idade. Essa população compreendeu 40% de todos os casos de sarampo que tivemos aqui no Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura do Rio, a vacina está disponível em todas as 233 unidades de atenção primária que funcionam de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Pois é, vocês viram como é sério. Doenças que estavam controladas, como o sarampo, por exemplo, que quase não se tinha notícia, estão sendo reintroduzidas e a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que vacinar. Contra várias doenças, existe vacina, mas para dor, o sofrimento, as sequelas que as doenças deixam, ainda não. Então, fica a dica. Agora, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Dor nos pés ao usar um calçado mais justo. Ou mesmo o salto. Muitas mulheres reclamam disso, não é verdade? Uma dor que piora quando a mulher apresenta uma inflamação óssea conhecida como joanete. Para falar no assunto, eu recebo aqui no estúdio o doutor Isaac Rotbandi, que é chefe do serviço de ortopedia do hospital universitário, Gafre Guilher. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha, confesso que eu convivi um tempão com o joanete, tá? Eu não tenho. Mas eu tenho uma irmã que sofre muito, desde muito cedo, o que pode também ser um fator genético, não é? Com certeza. Não é o mais frequente. Não. Mas acontece. O que é um joanete? É assim que fala? Joanete? Sim, joanete. Na realidade, o joanete é uma saliência óssea que ocorre na parte interna do pé, no nível da articulação do dedo, do primeiro dedo com o primeiro metatarso, que é o osso que vai se juntar ao dedo. Agora, é verdade, doutor, que o joanete, olha lá, né? A gente está vendo. O joanete é mais comum nas mulheres? Sim, ele é muito mais frequente que nas mulheres. Você também vem com esse brinde? Vem. É muito mais frequente nas mulheres. Por quê? Principalmente na idade, no período da menopausa e por quê, já que você perguntou. Um dos fatores seria o calçado, que geralmente o pé da gente é mais trapezoidal e os calçados, geralmente femininos, que gostam de usar calçado fechado, ele é mais triangular e com isso força um pouco, tanto o quinto dedo para dentro quanto o primeiro. O melhor tratamento é a cirurgia? A gente tem ali no telão o antes e o depois. Ou existem outros tratamentos que não sejam tão invasivos? Em relação ao tratamento, você pode fazer tanto tratamento cirúrgico em casos mais avançados, mais graves, ou em algum outro caso você pode tentar um tratamento fisioterápico que pode ter sucesso. É importante a gente se alientar que nem sempre o joanete dói. Às vezes você tem essa deformidade e a dor é no pé, a dor é na sola do pé. E incomoda, né? Incomoda muito, muito mais até que o joanete. Então o joanete vai incomodar quando está numa fase inflamatória. Incomoda mais a dor do que até então a parte estética, que para a mulher também é importante, né? Sim, para a mulher a parte estética é muito importante, mas a dor nem sempre está onde você está vendo aquela saliência óssea. A dor às vezes está na sola do pé. Se você observar, o dedo quando roda, ele vai apertar o segundo e vai criar outras alterações no pé. O pé é um elemento muito... A gente vê na imagem, doutor, aqui por exemplo, né? Do lado direito aqui, já está deformando também o dedinho ali junto, né? Sim, você vê a deformidade do primeiro, do segundo e até do terceiro dedo. E isso também vai causando dor, vai causando desconforto. Sim, porque o pé é muito complexo. Você tem centenas de ligamentos, você tem muitas articulações, muitos músculos. Então quando você pensa no tratamento do pé, você pensa mais no alinhamento todo. No alinhamento mecânico, biomecânico para ele funcionar sem dor. E não puramente só o alinhamento do osso, às vezes, não vai resolver essa questão das dores causadas. Doutor, por favor. Me acompanha, pode ficar aqui, doutor, um pouquinho? Só para a gente explicar isso aqui. Cinco estágios do joanete. Fala para a gente. Na realidade, a gente vê que depende muito da estrutura do pé. Você tem várias formas do pé. Quando o dedo maior, o primeiro dedo é maior que o segundo, você tem uma chance maior de desenvolver a questão do joanete. Quando, desculpa, o primeiro dedo é maior que o segundo, você tem mais chances de fazer o joanete. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu pé, peraí. Mais chance de fazer o joanete. Mais chance. Quando, primeiro, eu estou querendo mostrar meu pé aí, doutor. Dá uma olhada no meu pé, doutor. Diz se eu vou ter joanete. Olha, bola de cristal eu não tenho. Mas, dependendo do calçado que você vai usar, com salto alto, jogando o pé todo na frente, se você não tiver joanete, você vai ter muita dor na planta do pé depois. Será? Com certeza. Até agora não apareceu nada não, tá, doutor? Depois você tem só uma saliência com o processo inflamatório e você começa a ter deformidade. O dedo começa a inclinar mais, aqui o primeiro metatarsiano começa a se dirigir para dentro do corpo, ele começa a empurrar o segundo. Mas, só uma pergunta, até chegar aqui, por exemplo, a pessoa já percebe que está acontecendo alguma coisa. Sim, com certeza. Já tem que procurar um ortopedista. Com certeza. Para não deixar avançar. É, para tentar não deixar avançar, tá? Tentar. Tentar, tá? E aí você começa a ter já deformidade com o segundo dedo, alterando. Aqui você já começa, até numa tentativa de buscar mais equilíbrio, fazer um dedo em garra. Você vê que os dedos menores já estão se posicionando em garra. Vai se ajustando, né? Vai tentando buscar um equilíbrio. Porque o grande problema é que isso aqui causa desequilíbrio muito grande no pé. Entendi. Quando já vai, aqui já está buscando, quando você fala em garra, ele vai tentando equilibrar, né? Se agarrar, equilibrar. E aqui? E outra coisa, que nessa fase você começa às vezes a ter dor não só no pé, mas em outras articulações também. Você começa a ter dor no joelho, quadril, coluna, porque aí você tem um desequilíbrio muito grande no pé. Aqui numa fase extremamente tardia, uma deformidade extremamente grave, o dedo totalmente deformado, do primeiro quase encostando, passando por baixo do terceiro, quase no quarto, esse aqui já deformado para cima. E aí a solução realmente é uma cirurgia, numa tentativa de alinhar e melhorar a dor. É bom, vale a pena se adiantar, que nem sempre a cirurgia vai conseguir resolver completamente a dor. Ela vai resolver provavelmente a dor do processo inflamatório, que está se formando devido a esse ângulo e a saliência do primeiro osso aqui. Mas o desequilíbrio no pé, às vezes, é tão grande que no pós-operatório, provavelmente a paciente vai precisar de mais algum suporte, uma palmilha, para poder aliviar áreas de pressão e melhorar o estado de equilíbrio do pé dela. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando no assunto. Hoje ainda nós vamos ensinar uma receita de feijoada vegana. Tem a Paixone-se e os embaixadores do Outubro Rosa falando na prevenção ao câncer de mama. O programa está só começando, a gente volta já. Daqui a pouco tem fisioterapia aqui para dar umas dicas para você que sofre com o Joanete. A gente volta já. Estamos de volta e hoje a gente está falando em Joanete. Eu converso aqui com o doutor Isaac Rotbandi, agora eu recebo a fisioterapeuta Rosângela da Costa e também a Leny, que tem Joanete desde os 10 anos. Leny, fala para a gente. É, tenho desde os 10 anos. Durante um período me incomodou, mas hoje em dia não me incomoda mais não. Eu acho que ele chegou aonde tinha que chegar. Seus pais tinham Joanete? Não, meus pais não. Minha avó tinha, minha avó paterna tinha. A gente estava falando com o doutor Isaac que realmente tem alguns fatores que são genéticos, né? Então sua avó que tinha Joanete. E dói o seu Joanete? Atualmente não. Mas já doeu bastante? Ah, já doeu. Já doeu bastante, sim. O que mais te incomoda? Estética? Atualmente é estética. Porque eu evito usar sapato aberto, por exemplo. Eu gosto de usar sandália assim e não uso. Só o sapatinho mais fechado? Só o sapatinho bem fechadinho, bem... Você já pensou em fazer cirurgia? Há muito tempo. Pensei sim. Mas me disseram que era muito dolorida. E então eu não cogitei em fazê-lo. É muito dolorida a cirurgia? Depende do estágio do Alves Valgo. Na realidade você tem, se você olhar a literatura médica, tem mais de 100 técnicas cirúrgicas para corrigir. Então cada uma se adequa ao determinado pé. Umas mais dolorosas, outras muito pouco. Rosângela, como o Joanete pode comprometer a vida de uma pessoa? Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Muito. Eu tive o prazer de conversar com a dona Eleni antes da gente entrar. Que há os casos que as pessoas falam que não sentem mais dores na região. Porque já houve um desvio da pressão para os demais dedos e uma adaptação do corpo para isso. Ela também me contou que ela teve sempre uma vida muito ativa. Sempre fez exercício. Então isso deve ter ajudado muito, muito a ela. Existem alguns testes até que a gente pode fazer aqui depois. Para a gente ver por que há prejuízo. Porque o pé, ele é a sua primeira estratégia de equilíbrio. Entendeu? Então quando você sofre um pequeno desequilíbrio, é lá no tornozelo, é nos dedos que você vai tentar manter ainda a sua estabilidade. Então algumas coisas ela pode ainda não ter percebido, mas no dia a dia ela já deve sentir alguma dificuldade sobre isso. A fisioterapia pode prevenir o juanete? Olha, não tem relatos científicos em relação a isso. O que acontece é que você tem os fatores intrínsecos, que são totalmente ligados à formação da estrutura do pé. Essa fisioterapia não pode interferir muito. Mas você tem os fatores extrínsecos, que é por causa do uso do calçado. Então nesse aspecto você pode prevenir, porque você vai orientar o tipo de calçado, você vai fazer exercícios, entendeu? Principalmente exercícios, porque os problemas que você tem no pé, eles podem vir do pé, mas podem vir de cima também. Uma alteração no quadril, uma alteração no joelho, uma escoliose que possa colocar a sua pelve numa situação de desequilíbrio. Então isso precisa ser avaliado primeiro, para a gente poder entender a causa, para a gente poder tratar. Agora eu vi que você trouxe algumas opções aí. São todas para tentar combater esse sofrimento do joelho? São algumas. Algumas? Fala para a gente, Rosângela. Uma eu achava interessante, eu posso mostrar? Claro, pode mostrar. Uma achava interessante, que só de você pegar o pé, você já olha que o hálux, que é o dedo maior, ele é bem diferente dos outros. Isso desperta uma curiosidade, né? Por que será? A natureza, ela é perfeita. Por que será? Por que será? Primeiro, porque se você olhar aqui atrás, você vai ver que esse osso maior, que se chama calcânio, ele está bem posicionado lateralmente. Então quando a gente alcança o chão para andar, é com o calcânio, normalmente, que a gente apoia. Só que você apoia lateralmente, você tem que passar o peso do seu corpo, quando você está andando, para o primeiro dedo. Então, na realidade, o hálux, ele tem essa estrutura, porque ele é onde você tem uma distribuição de carga maior, normalmente. E por que isso? Esse movimento é um movimento de enrolamento do pé, porque ele é um amortecedor. O seu pé, ele amortece todas as cargas que você impõe sobre ele. Você imagina, olha o tamanho desse pezinho. Imagina alguém correndo e batendo com ele no chão. Verdade, quebraria. Ele quebraria todo. Então ele tem um sistema que ele amortece o impacto. E esse sistema vai ajudar o seu joelho, o seu quadril, a sua coluna. Então isso é uma coisa que também quem tem joanete acaba perdendo, porque ele não vai conseguir mais passar o peso para o primeiro raio. E ele vai ter que jogar o peso para os outros dedos, entendeu? Então ele vai perder também um pouco desse sistema de amortecimento. É muito perfeito. O corpo humano é muito perfeito. Eu fico encantada todas as vezes que a gente vai ouvindo detalhado, para que serve cada parte do nosso corpo. É uma máquina perfeita. Você vê que tem um motivo, né? Por que esse aqui é mais largo do que os outros? Não é aleatoriamente, entendeu? Essas palmilhas, Rosângela? Essas palmilhas, elas são conceitos novos. Antigamente você usava palmilhas com material um pouquinho mais rígido, né? E o que a gente percebeu? Que na realidade, quando você coloca uma palmilha muito rígida, eu vou pegar o pezinho aqui. Você imagina você colocar uma palmilha que tem um material muito rígido aqui. Você vai acabar fazendo com que o seu pé não precise fazer nenhum tipo de trabalho, porque ele vai ficar repousado ali na palmilha e ele não vai fazer esse movimento que eu falei para você, do rolamento. Então, foram criando alguns tipos de materiais que são mais flexíveis, né? E eu trouxe aqui até dois para vocês verem que tem densidades diferentes, porque os pés são diferentes. Tem pessoas que têm pés mais rígidos que não vão aceitar um material mais rígido, entendeu? Eles vão precisar de um material mais flexível para ser confortável e para que o pé possa trabalhar aqui. Então, isso aqui a gente utiliza a impressora 3D, tá? Essa técnica. A gente escaneia o pé do paciente e o programa é capturado, né? E a impressora pega um bloco de EVA, que isso aqui é um material EVA. E a gente escolhe os elementos que a gente quer para poder tentar distribuir melhor as pressões plantares. A gente tem uma tabela de dicas para aliviar o joanete. Eu gostaria que vocês comentassem para a gente. Use um protetor para joanete. Sim, o protetor é para evitar o atrito, entendeu? Porque como ela faz essa exostose, essa parte mais... Quer que eu tire? Vou mexer no seu canseiro. Pois não, pode. Como ela faz essa exostose aqui, tá vendo? E é difícil o que ela falou, é bem verdade. É muito difícil você achar um sapato que você consiga ter conforto e acomodar essa preeminência aqui. Então, o atrito dessa região, com o próprio tecido, não é verdade, Alenita? Verdade. Você pode machucar e fazer úlceras. Você pode fazer úlcerações, entendeu? Agora você imagina o seguinte, vamos agravar um pouquinho. A pessoa tem diabetes e tem alaxvalgo. Então, você tem que ter essa preocupação, porque a pessoa que tiver diabetes, algum problema desse tipo, pode virar um problema muito sério, né? Sim. Então, isso é... depende... o protetor para joanete seria para esses casos aqui. A gente tem lá, usar sapatos confortáveis. Os calçados é que você possa movimentar os seus dedos lá dentro, tá? E não fique também muito preeminente na frente. Em relação ao uso de gelo ou calor, o ideal é o gelo, porque é um processo inflamatório e o gelo, nesse momento, é mais indicado, tá? Agora, aplicar óleos essenciais é para massagear, isso depende de cada pessoa e os exercícios, sim. Dependendo de qual estágio estiver, os exercícios são muito benéficos. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua com dicas de exercícios, né? Para amenizar a dor, enfim. A gente volta já. Estamos de volta e agora a Rosângela da Costa, que é fisioterapeuta, vai ensinar para a gente alguns movimentos que aliviam a dor do joanete. Doutor Isaac, também, que é ortopedista, está aqui com a gente. E a Leny, que tem joanete desde os 10 anos, caso você tenha chegado agora. Fala para a gente, você está aí falando, né, durante o intervalo, que também tem joanete? Tenho. Eu tenho um estágio 2, né? Você vê que tem uma proeminênciazinha aqui. Então, explica para a gente. A gente já está com um joanete pequenininho. Sim. Daí, o que a gente tem que fazer para não chegar a um nível mais avançado? Isso. Como ela mesmo já tinha conversado comigo, esses separadores de dedo, para quem tem joanete, é muito doloroso, porque ele é muito rígido, entendeu? Então, todo mundo tem uma meia em casa. Então, você pode pegar uma meia, dobrar ela assim. Eu vou fazer no meu, a senhora pode fazer no seu, tentar. O que a gente vai fazer? Eu não mostrei que a musculatura que está lá puxa o dedo para lá? Então, a gente pode colocar a meia entre os dedos, olha, para dormir. Na hora de dormir? Na hora de dormir. Você coloca a meiazinha assim. E a meia macia não vai causar nenhum desconforto. A meia macia não vai causar desconforto. Outro dia, Rosângela, eu estava vendo no Instagram mesmo, estava com uma propaganda de venda. Você viu, chegou a ver? De algo que coloca aqui na lateral do pé e vai puxando. Isso funciona? Na realidade, não é para funcionar para alguns casos, porque você não consegue ainda... Tem esse que está na foto, mas não é esse. É outra coisa que parece ser mais avançado aí. Na realidade, ele tenta evitar a deformidade. Ele não vai corrigir a deformidade. Tenta evitar. Porque os dedos ficam muito juntos, realmente. Aí, ela depois, ela pode... Isso é para dormir, né? Ela coloca a meiazinha, né? Segura. Calça uma... Tá, depois de colocar entre os dedos uma meia, tem que calçar uma outra meia para dormir. Até para não sair, né? Exatamente. O exercício seria você posicionar aqui, com esse dedo, você afastar o segundo dedo e fazer uma leve tração para cá, para você alongar a musculatura. Né? Esse é um dos exercícios. Quantas repetições? Tem repetições? É. O mais importante é a manutenção, para você poder alongar, do que você ficar puxando assim, tá, né? Todos os dias fazer? Todos os dias. É uma luta... É, todos os dias. Em glória, mas luta. Dói, dona Lely, fazer esse exercício? Não. Não dói, não. É, é bem confortável. A senhora já fazia alguma coisa ou não? Não. A partir de agora vai fazer? Eu fazia muito exercício quando eu era novia, né? E depois... É, agora esse exercício, engraçado, eu fazia. Mas nada específico para o Joanete? Os seus exercícios... Não, nada específico que eu não sabia. Não sabia. A partir de agora vai fazer? Com certeza. Vai dormir com a meinha? Lógico, com certeza. Tenha dúvida, porque é muito fácil, é uma coisa, inclusive, confortável. Confortável, exatamente. Tem mais algum exercício, mais alguma dica, Rosângela, para a gente? Na realidade, é você fazer exercício com os pés, olha. Vamos chegar um pouquinho para frente. Eu vou tirar agora o meu outro pé. A gente vai colocar os pés assim, paralelos, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho de força. A gente coloca as mãos em cima aqui do joelho, para jogar um pouquinho de peso, tá? E a gente levanta o calcanhar assim. Olha como ela tem um pouco de dificuldade de jogar o peso para o primeiro raio ali. Ah, é. Não é com dor, tá? Não, não é, mas não consegue. Não faça nada com dor, tá? O que a gente tem que ver no momento desse exercício é quando não fazer assim, olha. É. O natural é ele começar a fazer isso. A gente tem que tentar centralizar o peso bem embaixo da cabeça mesmo do metatarso. E não consegue. Isso. Tá? E tentar soltar... Tá melhorando? Tá sentindo que tá conseguindo agora? Agora sim. E soltar os seus dedinhos também. Tenta soltar um pouco os seus dedos. Isso. Os dedos realmente começam a melhorar a deformidade. Olha o dedinho fininho. Começa a melhorar um pouco a deformidade dos dedos menores. E aí volta. Isso aí você repete, faz umas dez vezes, bem devagar. Tem que lembrar que não pode fazer nada com dor. Não jogando muito peso. Aí depois a gente pode trabalhar esse movimento aqui, olha. Isso aí ficou difícil, né? Ficou difícil. Nesse estágio não consegue. Abrir os dedos, fechar os dedos. Por quê? A gente vai trabalhando e andando o tempo todo de sapato e a gente acaba congelando os nossos pés, né? É. Já na terceira vez eu acho que eu já consigo fazer alguma coisa. Exatamente. Tem que ir. É isso mesmo. Olha, dona Leninha, agora tem que fazer todos os dias os exercícios. Quando eu voltar, já não tenho mais. Olha. E vai perder o medo da cirurgia. O Zinho, tá vendo, doutor? Vai perder o medo da cirurgia. Impressionante. Realmente, eu tenho muita dificuldade de abrir os dedos. Olha, eu tô conseguindo. Tá conseguindo, que bom. Olha, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, né? Isso é ótimo. Dividir aí. Aprender também, mas dividir, né? Com a gente. Tomar conhecimento que existe essa possibilidade, né? Uma gracinha. Rosângela, muito obrigada pelas dicas, tá? Que eu acho que muito, assim, muito bom pra essas pessoas que tem o Joanete e não sabe como lidar. Mas realmente, se você tá começando, tenta fazer os exercícios, prevenção, né? E se já tá mais avançadinho, procura um ortopedista. Doutor, muito obrigada. E a cirurgia só em último caso. Muito obrigada, tá, doutor Isaac, pela participação. Nada, obrigado pelo convite. Bom, deixa eu aqui, agora eu quero aproveitar e chamar. Tem outros, Rosângela. Né? A gente tá falando aqui de Joanete. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Você sabe que todas as quintas-feiras é dia de se apaixonar. É hora do nosso quadro Apaixone-se. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho incrível feito pela PAI. Vamos lá. Assim, procuro sempre um objeto que a criança mais goste pra estar alfabetizando essa criança, aí trabalhando em cima do que a criança tem dificuldade. Eu tive um aluno, ele já não tá mais na PAI. Ele não lia, não falava até os oito anos. É o Rafael, o Akin. E ele adorava sapos. E aí eu tinha um sapo em casa, fiz um texto fatiado com a letra do sapo. E daí ele começou a falar e começou a ler. Assim, foi muito emocionante pra gente. Porque cada conquista dessas crianças, assim, não parece ser nada pras outras pessoas. Mas pra gente, assim, eu fico até emocionada de falar dele. Assim, o que eu acho mais gratificante pra mim como profissional é ver, assim, cada ganho, cada conquista das crianças. Porque, assim, às vezes as pessoas acham que, ah, vai ensinar pra quê, né? Mas, assim, e por quê? Eles têm direito, como qualquer outra criança, a aprender. E eles aprendem, né? Às vezes as pessoas acham que eles não são capazes. E eles são capazes. Assim, ao meu ponto de vista, a oportunidade maior sou eu que tenho, né? De estar trabalhando com eles. Não são eles. Não são eles com o meu trabalho. Mas, assim, eu aprendo a cada dia mais. Aprendo muito com eles. Muito. Eu acho que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo mesmo. O mundo deles, assim, é mágico. Eu acho muito bonito a forma deles enxergarem o mundo. Não é pra qualquer um que eles doam um sorriso. E se você recebeu um sorriso deles, pode ter certeza que você é especial pra eles. Pode ter certeza. Ai, Carmen, quantos sorrisos eu tenho recebido em minhas visitas aí à Pai. Um beijo bem grande pra você. Parabéns pelo seu trabalho. É notório a sua emoção, o seu amor, o carinho que você tem. Quero aproveitar e mandar um beijo pro Ricardo, um dos meus afilhados da Pai. Que eu tenho tanto carinho. Um beijo, Ricardo. Um beijo, Michele. Olha, tantos maravilhosos que me abraçam, me beijam, me recebem com tanto carinho. E você, se você quiser conhecer o trabalho da Pai Rio, é fácil. Tá aqui na tela. A Pai Rio fica na Tijuca, na Rua Bom Pastor. Vai conhecer. Você vai sair de lá encantado e apaixonado. E não só porque eu sou madrinha da Pai Rio, mas porque você chega lá e você vai se encantar com tanto amor recebido e um trabalho tão sério. Tá? Agora, a gente vai aprender a fazer uma feijoada vegana. Ai, que delícia. Vamos assistir? Vamos assistir? E hoje eu vou estar dividindo um prato muito especial. É um carro-chefe. O restaurante fica cheio. É feijoada vegana. Só que uma feijoada é diferente porque o porquinho fugiu. Então, nós vamos substituir aqueles ingredientes tradicionais da culinária brasileira por umas surpresinhas aqui. Pegamos aqui primeiro o feijãozinho. Então, o feijão preto desse simples que você encontra no mercado mesmo. Você coloca ele de molho, tá? De uma noite pra outra. E depois cozinha na panela de pressão. Também colocamos dentro dessa panela um pouquinho de louro. E coloco sal a gosto, né? Você pode botar lá na aguinha, depois você prova até ela ficar um pouquinho salgadinha. Deixa cozinhar mais ou menos por uns 20, 30 minutos, né? Depois desliga. Ainda vai ficar na pressão e o feijão, né? O grãozinho já tá pronto. E depois pegamos um pouquinho de azeite, né? A frigideira já quente. Jogamos um pouquinho desse azeite. Vamos aqui pro alho, tá? Pode botar bastante alho. O alho tá aqui na frigideira, né? Nosso azeite quentinho. Agora eu só vou dourar o alho. Você coloca o alho um pouquinho pro lado. Faz uma piscininha de azeite, tá? E a gente vai dar uma fritadinha no cominho. Depois vamos pro sal. Deixa aqui uns 30 segundinhos ele e depois foi. Misturou tudo. Tem um pouquinho de azeite agora, né? E vou substituindo aquelas carnes tradicionais. Então eu coloco no lugar de uma carne seca, eu coloco cogumelos. Pode ser qualquer um. De preferência, o cogumelo fresco. Esse aqui eu tô usando porto belo. Mas pode ser chitaque, pode ser chimene, pode ser o que você quiser. Então o tempo desse cogumelo no fogo é mais ou menos um minuto. Não precisa deixar muito tempo. Ele vai ficar um pouquinho al dente. Pra lembrar realmente um pedacinho de carne. E depois desse um minutinho, né? No finalzinho, eu coloco um pouquinho de shoyu nele, tá? E jogo na nossa panela, nesse caldeirão mágico aqui. Então chegou a hora de apresentar pra vocês um dos reis da culinária vegana, né? Que é o nosso tofu defumado. Corto em lasca, substituo o bacon. Aquele bacon tradicional do porquinho que fugiu. Então eu fui lá e peguei o meu bacon vegano. Isso aqui é maravilhoso. Jogo ele na frigideira, né? No meu azeitinho, já quente, coloco um pouquinho de sal. Ó, frigideira. E vai percebendo o ponto do feijão, né? Às vezes ele começa a ficar muito grosso. São vários ingredientes que roubam um pouquinho de água. Então eu acrescento um pouquinho de água, tá? Próximo ingrediente agora vai ser o nosso tofu. Mas é o tofu normal, tá? Então eu só jogo ele na frigideira também. Dou uma fritadinha nele, dou uma torrada. E esse vai ficar diferente. Por quê? Por dentro ele vai ficar molinho e por fora ele vai ficar crocante. Tofu pronto. É hora de acrescentar no nosso caldeirão mágico. Acrescento agora o meu paio vegano. Pego a cenoura, tá? Corto ela como se fosse uma calabresa, um paio. E ela vai dar esse efeito, tá? E você vai vendo a quantidade. Depois pego a batata doce. Você olhando assim dá a impressão que é uma loucura jogar batata doce na feijoada. Mas ela é como uma esponja, né? Ela vai pegar todos os sabores. Que estão ali do tempero, do bacon. Com essas notinhas que apesar de você não ter a carne, você vai encontrar umas notas de carne nessa feijoada. Chega a nossa feijoada. Voilá! Completo o nosso prato. Colorido, nutritivo, saboroso. Não podemos esquecer, né? Da nossa laranjinha. Simples assim, Gardena. Então apresentamos pra vocês hoje a nossa feijoada vegana. Que não é mais animal, né? Vegetal. Ai, Fausto! Fiquei com água na boca agora. Uma hora dessa dá uma fominha. Olha, muito bom. Parabéns. Vou fazer, hein? Bom, agora eu quero falar da nossa mega transformação pra vocês. Muita gente pedindo. E se você quiser participar, eu vou te explicar como. Você envia um e-mail pra bandemulhertransforma.com E você vai colocar, anexar uma foto ou um vídeo. Explicar pra gente o porquê que você deseja ser mega, na verdade, não é nem transformada. É mega transformada. Ou, pra quem que você gostaria de dar essa mega transformação, tá? Os nossos, né? As pessoas que estão aqui com a gente, a nossa produção. E os nossos queridos Roberto Martins, Jaqueline Dias e doutora Gabriela Vasconcelos. Irão escolher e quem sabe você vai ser aquela mega transformada pra ganhar cabelo novo. Tudo que precisar pro seu rosto, pra corpo, roupa nova, enfim. Não perde tempo. Envia pra gente um e-mail e quem sabe você vai ser a nova transformada, mega transformada, aqui no Band Mulher. Eu vou chamar mais um comercial e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. É rapidinho. Estamos de volta. Bom, o mês de outubro é o mês outubro rosa. A gente já sabe, monumentos, né? São iluminados com a cor rosa. Geralmente a gente faz campanha assim, usando lacinhos rosa. Muita gente abraça a causa. E é um mês de conscientização com relação ao câncer de mama. A gente tem que se cuidar. E hoje no nosso quadro social a gente vai falar da campanha Fazer o Bem, Faz Bem. Uma campanha promovida pelos embaixadores do Outubro Rosa. Aqui no estúdio eu recebo a presidente da Abrapac, Leda Fernandes, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Câncer. A influencer Nádia Pessoa, minha conterrânea, né? Que está aqui comigo e o empresário João Diniz. Olha, que legal te encontrar, né? Eu conheço a Nádia, o quê? Abafa, né? Abafa. Mas eu conheço a Nádia há bastante tempo, né? Que coisa boa. Pernambucanas, né? Pernambucanas de Recife também. Coisa boa, verdade. Olha, gente, Pernambuco só tem mulher bonita. Linda, conheço há muito tempo. Coisa boa. Seja bem-vinda. Parabéns, né? Por abraçar a causa. Acho que a gente, como mulheres, né? A gente tem que se unir, sim. Conscientizar. E olha aí o homem também abraçando a causa. Que legal, não é? O homem também tem câncer, né? Não é, Lê? Exatamente. É bem mais baixo o percentual, mas o homem também tem câncer de mama, não é? Sim, sim. É 2%. Eu acho que poucos homens participam, né? E eu fiquei muito honrada em ser convidado justamente por causa disso. Ser uma campanha feminina, entre aspas. Mas eu acho que é importante também ter a conscientização dos homens participando, porque é um problema de todos, né? E todo homem também, independente do câncer de mama ser um percentual pequeno no homem, mas também qual é o homem que não tem uma mulher que ele ama do seu lado? Seja uma esposa, a mãe, uma amiga, não é isso? A importância de você abraçar a causa. É verdade. Como é feito o trabalho da Abrapac? Fala pra gente, Lê? Bom, a Abrapac foi fundada já tem 20 anos. Ela foi fundada por dois casais que as esposas tiveram câncer e eles fundaram essa associação. E eu entrei também pra lavar peruca e atender. Hoje eu sou a presidente porque você vai se envolvendo e acaba tomando conta. E lá o nosso propósito é se dar uma qualidade melhor de vida pras pessoas que chegam lá. Então nós temos um banco de perucas. E esse banco de perucas normalmente são pessoas que ou fazem a mastectomia, tomam a químio, ou pode ser até a mastectomia que faz a químio, elas perdem o cabelo. Então elas vão lá procurar uma peruca. E nós também temos sutiãs que a gente doa. Temos as nossas próteses que são feitas por nós. É tudo feito manual, nós damos pra elas. São feitas de polietileno. Você pode ir pra praia, pode lavar, não tem problema nenhum. Temos a parte de artesanato pra ocupá-las, né? Elas chegam lá sem chão. Então a gente começa a mostrar pra elas que a vida não acabou. Então hoje todas as meninas que foram lá procurar nosso apoio, hoje elas são voluntárias. Então hoje elas já estão ajudando as outras, né? E nós temos também a parte jurídica, que a gente dá um apoio. Temos também a parte de, nós temos uma fisioterapeuta, que também dá um apoio pra gente. E a gente tem esse bazar que a gente faz, é pra ajudar a Abrapaque também. A Abrapaque precisa de uma verba e a gente não tem ajuda do governo. Então o que que acontece? A gente tem esse bazar e tem os associados, que as pessoas pagam quanto puder pagar, quanto pode, né? Mas tem meses que um paga, o outro mesmo não paga. Então a gente tá sempre assim apertado. Então aí aparecem esses anjos na vida da gente, né? E ajuda a gente a fazer um evento, um bingo, né? É isso que a gente consegue levar Abrapaque pra frente, é através dos anjos que a gente tem na vida da gente. Até porque são muitas mulheres, não é, Lida? Que são beneficiadas através do trabalho de vocês. A gente atende todos os hospitais do Rio de Janeiro, todos. Quantas mulheres vocês atendem? Por dia dá umas oito, porque a gente só pode atender oito. Porque quando tem peruca, perde muito tempo pra atender na peruca. Então a gente marca horário. Então as pessoas ligam dos hospitais que eles dão uma fichinha, todos os hospitais, elas marcam com a gente, elas vêm. Aí a gente mostra, nós temos um espelho lindo lá, a gente põe a peruca, bota o sutiã. Elas saem de lá, outra pessoa. E a gente dá um carinho. Chega lá, a gente abraça, a gente dá um cafezinho, dá uma água gelada. Elas não têm nem vontade de sair de lá, porque elas encontram muito apoio da gente lá. É verdade, um momento tão delicado da vida, tanto pra paciente, quanto pra família também. E a importância desse apoio que vocês estão dando, não é, Nádia? Claro, porque minha avó teve câncer de mama. Minha avó, ela descobriu quando ela tinha 72 anos. E o meu avô, ele não aceitou. Então existe uma rejeição dos homens também, que muitas mulheres são abandonadas pelos seus parceiros. É verdade. Então assim, a gente fica, elas ficam realmente sem chão. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que abraçar. Porque é difícil pra um lado, difícil pro outro, mas também elas são abandonadas. Então é uma causa muito linda, eu me sinto muito honrada em estar participando. Perdi minha avó recentemente, não foi dessa doença, mas isso deprimiu muito ela, porque ela perdeu a mama e houve a rejeição também. Realmente você ser abandonada pelo seu parceiro, se você parar pra pensar, não é, João? Muito grave. Por causa da retirada de uma mama, não é? É importante salientar que o que a Abrapaque faz e o resultado que tem nas meninas, no apoio, no carinho, porque o câncer, você quando tem um problema, você tem que enfrentar. Então eu acho que a Abrapaque, ela, mais do que a peruca, mais do que o sutiã, ela dá o carinho e a força. O suporte. É, eu acho que o... Porque é uma luta de fato. É uma luta, é. É um leão gigante que você vai ter que enfrentar. E o psicológico ajuda tudo, é o diferencial, é o que vai fazer a diferença de você. E daí você apoia como embaixador, tô bem curiosa, né, Márcia? Porque nós somos mulheres, né, mas o João, tô bem curiosa. Você é embaixador da causa, daí você vai sempre lá, João? Então, a gente vai fazer umas visitas agora periódicas, porque eu fui apresentado a Abrapaque, na verdade, através da Márcia Gomes, que é uma grande amiga minha, que é a produtora desse evento, e a dona Leda, eu tive o prazer de estar conhecendo, porque eu acho importante a gente envolver, tá sempre envolvido em causas sociais, em causas que vão ajudar a somar com as pessoas. Eu sou empresário, mas eu acho que a gente precisa, as pessoas precisam entender que o governo, enfim, a rede pública, ela não vai conseguir abraçar da forma que as pessoas precisam. Então, tem que ter um movimento, como o da Nádia, de personalidades, de artistas e do meio empresarial, pra poder abraçar junto. Conscientizar. Exatamente, eu acho que é importante. É, eu sempre falo aqui, a gente tem, né, lógico, a gente cobra do governo, né, ações que atendam a nossa população, a gente paga impostos pra isso, bastante, é caro, mas assim, ao mesmo tempo, como a gente também tem um número, né, muito grande, a gente sabe que, infelizmente, há deficiência com relação ao atendimento, entre outras coisas, nós podemos fazer cada um um pouquinho, e não custa nada. Se a gente faz, ah, mas não vai mudar se eu ajudar duas pessoas, tô dando um exemplo, pra aquelas duas pessoas, você fez muito, então já é algo, né? Claro, e nossa, e esse evento, se você comprar uma camisa, né, uma camisa pra ir pro dia 20, que é a caminhada, você já tá ajudando muito. Pois é, agora, dia 19, não é? Dia 19. Faz pra gente sábado, depois de amanhã. Isso, dia 19 é o jantar beneficente, né, que tem um preço de ingresso, pra ajudar a Abra Pak, e dia 20 é a caminhada. É uma camisa super baratinha que você compra, é um convite que você compra. Tem camisa aí, pra gente? A Leda tá com a camisa. Essa aqui é a minha, essa é de presente pra você. Ah, obrigada, olha aqui, é toda rosinha, gente. Ai, que rosa linda, olha aqui, fala. Então, a gente compra a camisa. Compra a camisa, que a Márcia Gomes, né, ela fez, fazendo, né, Leda, todo esse projeto. Você pode dizer, Leda, quanto que custa a camisa? É 40, 49 reais. A camisa dá direito a? A participar da caminhada. A caminhada, que vai ser no domingo, às 9 horas. Olha que lindo. O jantar vai sair a 120 reais. Tá com tudo, né? Jantar, é. Jantar, é. O jantar vai ser onde, Leda? Lá também, no hotel Cdesign. No hotel Cdesign. No praia, no recreio. E a caminhada vai sair de onde, né? Pra convocar todas vocês que assistem ao Banho de Mulher. Eu acho que é um momento que a gente tem que se unir. Comprar camiseta, coloca a camiseta, vai. Tão baratinho. Exatamente. 40 reais pra você ajudar tantas mulheres que precisam. E as meninas vão também. As meninas dá pra pagar. Então, esse dinheiro vai ser arrecadado já pra isso, pra gente contratar um ônibus, pra pegar as meninas. Tudo isso tem um custo, né? E a Márcia Gomes, ela tá fazendo todo esse trâmite pra poder fazer um grande evento. Pra poder ajudar mesmo, até a levantar um pouco a autoestima delas. Alguma coisa mais importante, algo mais importante pra gente falar, Leda? A gente quer que a pessoa ajude bastante, porque a gente precisa realmente, porque a gente atende todo Rio de Janeiro. Se puder, digamos que quem está nos assistindo não consiga, por algum compromisso, ir a caminhada, ir ao jantar, mas deseja ajudar. Sim, eu posso até dar um... Como que pode fazer? Claro, por favor. Se quiser fazer algum depósito, ou quiser ajudar, assim, coisas materiais, também pode nos procurar na rua Piauí, 250 Casa 1. Lá é a nossa sede. Agora, se quiserem fazer depósito, porque às vezes as pessoas ligam, ah, eu quero fazer um depósito, não vou fazer todo mês. Um mês que eu puder, eu faço, a gente aceita. Entendeu? Então, eu vou... Pra ajudar, que você falou que tem algumas pessoas que ajudam com valores, é quanto que ajuda por mês? Ah, mas não é muito, não. Tá, mas tem... Por mês, assim, a gente faz 30 reais por mês. Gente, é tão pouquinho, né? Muito coisa pra ajudar uma casa. Mas muita gente, às vezes, não paga. E a gente paga quanto a dor, a gente... Energia. É. Não, e a gente gasta café, gasta açúcar, né? A gente tem as taxas que a gente paga da casa, né? Apesar da casa ser nossa, graças a Deus, mas a gente tem despesas. E a gente não deixa um e tem mais uma. Elas chegam lá, às vezes, depois do horário, a gente tá almoçando, a gente dá até a comida. Eu sei. Porque às vezes, eles vêm direto da quimioterapia, eles vêm e a gente faz isso, a gente tá cansada de fazer isso. E há uma necessidade, exatamente. É, passagem, às vezes a gente dá passagem porque não tem. Então, a gente precisa muito da ajuda, muito mesmo. As pessoas que puderem ajudar, não precisa ajudar com muito. Não precisa. Até tem uma senhorinha que todo mês ela deposita 10 reais. Então, 10, 20 já ajuda, gente. Já, sim. Eu posso deixar o nome do banco? Claro. É Banco Itaú, agência 8584, conta corrente 078227. Qualquer importância que queiram nos ajudar, será bem-vinda. Olha, parabéns pelo trabalho. João, parabéns. Obrigado. Que bom. É um prazer, uma honra estar participando. Eu tenho ficado, assim, às vezes eu fico lendo, né? Às vezes, não dá, sempre não dá tempo pra ficar lendo todos os recados. Mas, quando eu paro, vou lendo uns recadinhos nas redes sociais, eu fico tão feliz que tantos homens tenham abraçado a nossa causa, assistem ao Band Mulher, falam, olha, gosto muito dos temas e um especificamente me escreveu, adoro tudo que vocês falam porque eu aprendo, estou aprendendo a tratar melhor a minha esposa. Que delícia. Que delícia. Coraçãozinho pra vocês, homens maravilhosos. E eu, olha, não concordo com algumas mulheres que falam, não é? Ai, são radicais. Não existe homem, existem homens maravilhosos e a gente tem que valorizar, não é isso, Nádia? É difícil, né? Mas, assim, existe. Não, não é difícil não, Nádia. Tem muitos homens bons. Discordo, Nádia. Olha, vou te esperar aqui, quero que você volte pra tomar um café comigo, pra gente falar da sua carreira, da sua participação na fazenda, enfim, tantas coisas que você tem pra contar pra gente aí como influência. Então, tô te esperando, marca com a produção que eu quero te receber pra um café, tá? João, parabéns. Obrigado. Coraçãozinho pra você por abraçar essa causa. E Leda? Posso reterar só, então, dia 19. Claro. Dia 19, sábado, no Hotel C-Design, na Praia do Recreio. De frente pra praia, um hotel lindo, que tá todo em rosa, a gente tá esperando todos vocês pro jantar. E no dia 20, domingo, às 9 da manhã, em frente ao Posto 10, também na Praia do Recreio, onde sai a caminhada pela vida, toda revertida em proabra praia. O jantar e a caminhada. Leda, maravilhosa. Muito obrigada. Conte sempre com o Banjo Mulher. O programa está de braços abertos pra abraçar a sua causa, tá bom? Obrigada, eu agradeço e eu espero que todas as pessoas que estão nos ouvindo e que acompanham o seu programa, que aí entre em contato com a Abrapá, que pode fazer a doação do que quiser, coisas pros nossos artesanatos, a gente aceita tudo. Olha, o programa está ficando por aqui, eu desejo a vocês um excelente final de tarde, aquele beijo enorme. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e vamos fazer isso. Olha, vou terminar a tua mensagem, mas eu quero terminar dando o João, o Diniz, aqui de exemplo, abraçando essa causa feminina, pra vocês homens que estão nos assistindo hoje, tantos homens, né? É verdade. Abraçem suas mulheres, apoiem. Não abandonem. Não abandonem. Pelo amor de Deus, não abandonem. Porque o homem, o homem de verdade é bem diferente, tá? E você mulher, né? Valorize o homem de verdade e quando você for escolher, fique de olhos bem abertos aos sinais, tá? Porque olha, rapidinho eles aparecem. Então valorizem os verdadeiros homens também. É verdade. Um beijo bem grande, amanhã a gente volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho